Pim Pong Bebé Pim Ah, Tim! Pim Pong, vamos visitar o Doutor Herói! Ah, não! Tenho medo de médicos! Uá! Não, eu não quero ver o Doutor Herói Nada, nada de hospital, não, não Germes moços, Germes moços Assustadores estão te machucando Ah, Tim, ah, Tim! Viu? Doutor e doutora, heróis, heróis Ao, ao, resgate Nos ajude, Doutores Heróis! Doutor e doutora, heróis, heróis Ao, ao, resgate Nos ajude, Doutores Heróis! Abra a sua boca Ah, ah, ah Urra, respire fundo Ah, você está resfriado! Deixe eu te ajudar! Tome esse remédio pra espantar os germes E receba essa medalha Doutor e doutora, heróis, heróis Ao, ao, resgate Nos ajude, Doutores Heróis! Doutor e doutora, heróis, heróis Ao, ao, resgate Obrigado, Doutora Herói! Não tenho mais medo de médicos Eles são nossos heróis Escova de dente Pronta! Pasta de dente Pronta! Escove, escove Um, dois, três, quatro Escove os seus dentes Cima e embaixo Gira, gira Escove os dentes Depois de comer Escove, escove! E, 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 escove os seus dentes Pra esquerda, pra direita Espregue, limpe a língua Tão refrescante! E, 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 escove os seus dentes Cima e embaixo Gira, gira Escove os dentes Antes de dormir Escove, escove! E, 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 escove os seus dentes Pra esquerda, pra direita Enxágua e lavou cá Com água Limpo! Lá, 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 lá Vamos ajudar a escovar Eba! Lá, 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 lá Brilhantes, brancos e limpos Sorria! E, e, escove os seus dentes Todos juntos Vamos nessa Não se esqueça de escovar Limpos! Ah, eu só quero ficar deitado na cama Não quero me mexer Ah, não! Crianças, vamos fazer exercícios juntos Exercícios sem família Rei, oh, rei, oh, rei, rei, rei Exercícios sem família Rei, oh, rei, oh, rei Alongue, alongue, alongue o corpo, seus braços e pernas Braços e pernas Alongue braços e pernas Como papai Fique pulando, 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 puli e salte Puli e salte Puli, puli e salte Como a mamãe Muito bem, crianças Não é tão difícil, não é? Vamos continuar É! Exercício sem família Rei, oh, rei, oh, rei, rei, rei Exercício sem família Rei, oh, rei, oh, rei Agache e segure Agache e segure Como meu irmão Certo, a última rodada é a hora da dança Uau, que legal Exercício sem família Rei, oh, rei, oh, rei, rei, rei Exercício sem família Rei, oh, rei, oh, rei Faça onda, faça onda, faça onda e dance Faça onda e dance Ah, é! Mexa o corpo, mexa o corpo, mexa o corpo e dance Uau! Alongue, pule, soque, agache, faça onda e se mexa Alongue, pule, soque, agache, faça onda e se mexa Me sinto bem, me sinto forte, muito poderoso Exercício em família Me sinto bem, me sinto forte, muito poderoso Exercício em família Vamos fazer exercício juntos Ai, que chato Vamos fazer algo divertido Tô pensando o mesmo que eu? Sim, celulares Vamos usar essas regras Para usar o celular Vamos respeitar as regras Vamos respeitar nossas regras Pinkfong Gosto de cantar como Pinkfong Eu me divirto muito Vou me deitar, deitar É tão legal Quando você usar o celular Sente-se direitinho Não se entende, sente-se Isso aí, muito bem Eba! Eu usar o celular Vou me sentar direitinho Não vou deitar Não vou deitar, vou me sentar Sim, eu entendi Ótimo! Vamos usar essas regras Vamos usar o celular Vamos respeitar as regras Vamos respeitar nossas regras Gosto de assistir Pinkfong Isso é muito divertido Eu apago a luz Embaixo do cobertor É tão legal Não! Quando você usar o celular Acenda a luz Não fique no escuro Embaixo do cobertor Isso aí, muito bem Eba! Quando eu usar o celular Eu vou acender a luz Não vou ficar no escuro Embaixo do cobertor Sim, eu entendi Ótimo! Vamos usar essas regras Eba! Para usar o celular Vamos respeitar as regras Vamos respeitar nossas regras Gostamos de dançar Com o Pinkfong Nós não queremos parar Não! Não escuto a mamãe Nem o papai Não paro de dançar Não! Quando usarem um celular Escutem os seus pais Quando pedirem que parem Pare! Pra descansar Descansem! Isso aí, muito bem Eba! Quando a gente usar um celular Escutaremos nossos pais Quando pedirem pra parar Pare! Pra descansar Descansem! Sim, eu entendi Ótimo! Vamos usar essas regras Eba! Para usar o celular Vamos respeitar as regras Eba! Vamos respeitar Vamos usar essas regras Eba! Para usar o celular Vamos respeitar as regras Eba! Vamos respeitar Prometam que vão seguir as regras direitinho Vamos brincar mais uma vez Ai, bem bom Não posso Você está bem? Aperta, aperta Que esquisito Xixi, xixi O que devo fazer? Vá na privada Sofá Vá, vá, vá Senti, passa Xixi Xixi Depois do xixi É melhor levar as mãos Show germes no jeito Eu já cresci Cresci Cocôzinho, xixi, xixi Vá para a privada, sim Cocôzinho, xixi, xixi Diga adeus às fraldas, tchau Cocôzinho, xixi, xixi Vá para a privada, sim Cocôzinho, xixi, xixi Diga adeus às fraldas, tchau Viu? Eu consigo sozinho Aperta, aperta Que esquisito Xixi, xixi O que devo fazer? Vá na privada Sofá Vá, 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 vá Senti, passa Xixi Xixi Depois do xixi É melhor lavar as mãos Tchau germes nojentos Eu já cresci Cresci Cocôzinho, xixi, xixi Vá para a privada, sim Cocôzinho, xixi, xixi Diga adeus às fraldas, tchau Cocôzinho, xixi, xixi Vá para a privada, sim Cocôzinho, xixi, xixi Diga adeus às fraldas, tchau Olha, eu consigo sozinha Ai, Pinkfong O que foi? Ai, que sensação é essa na minha barriga? Mexe, mexe Que esquisito Que esquisito Cocô, cocô O que devo fazer? Vá na privada Sofá Vá, 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 vá Senti, passa Cocô Cocô Depois do cocô É melhor lavar as mãos Tchau germes nojentos Eu já cresci Cresci Cocôzinho, xixi, xixi Vá para a privada, sim Cocôzinho, xixi, xixi Diga adeus às fraldas, tchau Cocôzinho, xixi, xixi Vá para a privada, sim Cocôzinho, xixi, xixi Diga adeus às fraldas, tchau Olha, nós conseguimos sozinhos Já somos crescidinhos É! Pinkfong, eu tenho que beber água? Eca! Suco é mais gostoso! Claro que você precisa beber água Eu vou falar o porquê Cole, cole, beba água Carregando Carregado Mais um gole, beba água Carregando Carregado Beba água Água, água Carregue seu corpo Carregado Então vamos terminar Nosso quebra-cabeça Vamos focar! Olhe, olhe, olhe Olhe, olhe, olhe Bem divertido Pense com toda sua força Energia Acabando É hora de recarregar Gole, gole Gole, gole, beba água Carregando Carregado Mais um gole, beba água Carregando Carregado Agora estou carregada de novo Beba água Água, água Carregue seu corpo Carregado Vamos lá todos prontos Vamos lá fora brincar Vamos jogar bola Corra, corra, corra Muito rápido Pule, pule, pule Muito alto Energia Acabando É hora de recarregar Gole, gole Eu não vou desistir do suco Eu não gosto de beber água Eu só gosto de suco Mas estou sem energia E agora o que fazer? Estou sem energia Água, água Beba água Carregue Se recarregue Gole, gole Mais um gole Todos prontos Carregados Carregados Eba! É por isso que precisamos beber água Tá, agora entendi Vou recarrega com água Hum, uau, é muito bom Hum, que delícia Hum, que delícia Ah não! Por favor, tenha boas maneiras na mesa Lave as mãos antes de comer Você tem muitos germes grudidos nas mãos Lave as mãos antes de comer Vamos ter boas maneiras Lá, 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 na mesa Lá, 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 boas maneiras Boas maneiras Olha isso! Faço malabares com pão Ai não! Por favor, tenha boas maneiras na mesa Não se balance quando comer Porque senão vai fazer uma grande bagunça Não se balance quando comer Vamos ter boas maneiras Lá, 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 boas maneiras Lá, 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 na mesa Lá, 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 boas maneiras Boas maneiras É! Hum, 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 isso é muito gostoso Hum, você devia provar Ai não! Por favor, tenha boas maneiras na mesa Mastigue com a boca fechada Senão a comida vai pra todo lugar Mastigue com a boca fechada Vamos ter boas maneiras Lá, 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 boas maneiras Lá, 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 na mesa Lá, 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 boas maneiras Boas maneiras É! Lá, 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 láve as mãos Lá, 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 não se balance Lá, 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 boca fechada Temos boas maneiras É! Vamos ter boas maneiras na mesa! Por que eu preciso lavar as mãos? Olha, eles não lavam as mãos! Vamos deixá-los doentes! Essa não! Vão embora! Nojentos, nojentos, germes Germes nas minhas mãos estão por todo lugar Em todos os brinquedos eles estão nas minhas mãos Não toque seu rosto, pode deixar doente Então lave bem as mãos, nada de germes Nojentos, nojentos, germes nojentos Nojentos, nojentos, tchau germes nojentos Tchau! Nojentos, nojentos, germes nojentos Nojentos, nojentos, tchau germes nojentos É! Vocês acham que fomos embora? Ainda estamos aqui! Essa não! Vão embora! Nojentos, nojentos, germes nojentos Germes nas minhas mãos estão por todo lugar Aperte a mão, segure a mão, germes nas minhas mãos Não toque seu rosto, vou te deixar doente Então oave bem as mãos na tarde, germes Nojentus, nojentus, germes, nojentus Nojentus, nojentus, tchau germes, nojentus Nojentus, nojentus, germes, nojentus Nojentus, nojentus, tchau germes, nojentus Sem mais germes nas mãos, podemos ficar bem saudáveis Tô com fome! Gosto de proteínas e de vegetais Gosto muito, sim, sim Mastique devagar e não seja exigente Gosto muito, sim, sim Nham, 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 nham Hora deliciosa Nham, nham, que deliciado Nham, 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 nham Hora deliciosa Viva! Doces, não, não, biscoitos, não, não Não, 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 não Antes da refeição, não coma guloseimas Não, 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 não Nham, 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 nham Hora deliciosa Nham, nham, que deliciado Nham, 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 nham Hora deliciosa Viva! Uma refeição saudável vou comer Gosto de cenouras e pimentões Oh, sim Eu vou escolher comida saudável Eu posso ser forte como um super-herói Nham, 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 nham Hora deliciosa Nham, nham, que deliciado Nham, 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 nham Hora deliciosa Viva! Nossa, é hora do lanche O que tem na sua lancheira? Essa é minha lancheira de vegetais São grelhados e com queijo por cima Por cima! Muito saudável e delicioso Nham, nham, nham Amamos a sua lancheira Lancheira! Nham, nham, nham Nham, nham, nham Muitas delícias vamos provar Nham, nham, nham Nham, nham, nham Novos sabores Nham, nham Nossa, sua lancheira parece deliciosa Vou mostrar a minha lancheira também Essa é minha lancheira de carinho Trouxe trango assado com batatas Com batatas Muito saudável e delicioso Nham, nham, nham Amamos a sua lancheira Lancheira! Nham, nham, nham Nham, nham, nham Muitas delícias vamos provar Nham, nham, nham Nham, nham, nham Novos sabores Nham, nham Legal! Conseguem adivinhar o que tem na minha lancheira saudável? Essa é a minha lancheira de frutos do mar Salmão temperado e brócolis também Brócolis! Muito saudável e delicioso Nham, nham, nham Amamos a sua lancheira Lancheira! Nham, nham, nham Nham, nham Muitas delícias vamos provar Nham, nham, nham Nham, nham Novos sabores Nham, nham Nossos lanches são todos deliciosos É! Nossas lancheiras deliciosas Coloridas e muito saudáveis Lancheiras! Muito saudáveis e deliciosas Nham, nham, nham Amamos nossas lancheiras Lancheiras! Nham, nham, nham Nham, nham Muitas delícias vamos provar Nham, nham, nham Nham, nham, nham Novos sabores Nham, nham Saudáveis e deliciosas Ah, bom dia! O sol está nascendo Pessoal, acorda Lavamos o rosto Lava, lava, enxágua Tão refrescante! O sol está nascendo Sorria bem brilhante Escove os dentes Escove, escove limpos O sol está nascendo Se alonga, se alonga Nos vestimos e Aqui estou eu Terminei! Tente sozinho O sol está nascendo Pessoal, acorda Tente sozinho Lá, 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 lá O sol está nascendo Lava, lava Pessoal, acorda Escove, escova Tente sozinho Eu consigo sozinho Uau! Quem quer se vestir? Eu! Eu! Eu quero me vestir sozinho Sozinho! Eu consigo fazer isso Assim! Eu quero me vestir sozinho Sozinho! Devagar, passo a passo Eu consigo! Mão direita, se prepare Um, dois, um, dois Mexe, mexe e balança Consegui! Mão esquerda, se prepare Um, dois, um, dois Mexe, mexe e balança Consegui! Viva, viva, viva Vez tua camisa Isso! Quero me vestir sozinho Muito bem! Eu quero me vestir sozinho Sozinho! Eu consigo fazer isso Assim! Eu quero me vestir sozinho Sozinho! Devagar, passo a passo Mais uma vez Pé direito, se prepare Um, dois, um, dois Mexe, mexe e balança Consegui! Pé esquerdo, se prepare Um, dois, um, dois Mexe, mexe e balança Consegui! Pula, pula, pula Visto minha calça Isso! Quero me vestir sozinho Bem vestido É hora de comer Nham, 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 nham Vem comer Nham, 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 nham Tá com fome? Nham, 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 nham Que delícia! Nham, 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 nham Vamos lá! Antes de comer Antes de comer Sempre, sempre Lave as suas mãos Bolha, bolha, esfrega Esfrega, esfrega Limpinhas Ei! Nham, 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 nham É boa! Nham, 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 nham Vem comer! Quando for comer Quando for comer Sente-se! É hora de comer! Não fique andando! Pra crescer e ficar forte Coma sua refeição Me desculpe! Depois de comer Depois de comer Obrigado, mamãe Obrigado, papai Eu quero agradecer Por essa refeição Obrigado! É! Nham, nham, nham Vamos comer! Nham, nham, nham Tá com fome? Nham, nham, nham Que delícia! Nham, nham, nham Vamos lá! Minha barriga está doendo Minha barriga está doendo Mais um pouquinho, um pouquinho Eu só quero brincar Minha barriga está doendo Espere por mim, ursinho Sem problema Espere por mim, carrinho Vrum, vrum! Claro! Quando você tiver que fazer cocô Cocô! Não segure ele Só faça cocô Cocô! Seus brinquedos Vão te esperar Cocô! Cocô! Não segure ele Só faça cocô Cocô! Muito bem! Preciso ir Eu não aguento mais Xixi! Preciso ir Eu não aguento mais Ai, caramba! Deixa um pouquinho Um pouquinho Eu só quero brincar Preciso ir Eu não aguento mais Espere por mim, Dino Não se preocupe Vocês vão me esperar, soldadinhos? Sim, senhora! Quando tiver que fazer xixi Xixi! Não segure ele Só faça xixi Xixi! Seus brinquedos Vão te esperar Xixi! Não segure ele Só faça xixi Ufa, muito melhor Ai, não! Brinquedos pra todo lado Meu quarto tá bagunçado Sujo, sujo, bagunçado E eu já não aguento mais Muito bem! De agora em diante Vamos arrumar tudo! Vamos arrumar, vamos arrumar Vamos colocar tudo no lugar Vamos arrumar, vamos arrumar Cada um pra sua casa Zum, zum, aviãozinho Quer voltar pra casa Um, dois soldadinhos Vão voltar pra casa Sim, senhor! Um, 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 as bolinhas Vão voltar pra casa Rolando um Pro um, o carinho Quer voltar pra casa Vamos arrumar, vamos arrumar Vamos colocar tudo no lugar Vamos arrumar, vamos arrumar Cada um pra sua casa Vamos arrumar Vamos arrumar Tá tudo limpo! Vamos nos arrumar Hora de se arrumar Hora de se arrumar Em cima, embaixo Escovo os dentes Faço protetor solar Coloco um boné E vou de mãos dadas com o papai Vamos lá! Tchurururu Tchurururu Eu quero sempre brincar com você Vamos! Vamos! Rápido! Vai! O que foi? Atravesse pela faixa Atravesse pela faixa Vamos atravessar pela faixa Vai! 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 Atravesse! Vai! Quando for atravessar Atravesse pela faixa Esquerda, direita, esquerda outra vez Atravesse pela faixa Ok! Nós estamos na Calçada Os carros estão na Na estrada Se vai atravessar Vai! 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 Pela faixa de pedestre O sinal está verde Atravesse pela faixa Olhe em volta, olhe em volta Atravesse pela faixa Vamos! Atravesse pela faixa Vamos lá atravessar A faixa de pedestre Um por vez Vamos brincar Um por vez Lá 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 Revezar Um por vez Um por vez Ui! Escorregar Um por vez Um por vez Lá 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 Revezar Um por vez Um por vez Vamos brincar juntos Um por vez Quem vai no escorregador? Um por vez E no balanço? Vux, vux, um por vez Ui, uu, na gangorra Um por vez É tão divertido Brincar juntos um por vez Que divertido Um, dois, três, quatro, cinco Lá, 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 revezar Um por vez Escorregar Um por vez Lá, 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 revezar Um por vez Vamos brincar juntos um por vez Vamos brincar juntos um por vez Um por vez Um, dois, três, vai! Sujos, germes, sujos, os germes imundos Somos os Super Germes! Super Germes, sujos, bumbum Super Germes, adoramos sujeirar Super Germes, prontos pro ataque Super Germes, ao trabalho! Se não escova os dentes, depois de comer doce Germes, oh, oh, germes, oh sim! Se não lava as suas mãos, depois de ir ao banheiro Germes, oh, oh, germes, oh sim! Super Germes, sujos, bumbum Super Germes, adoramos sujeirar Super Germes, prontos pro ataque Super Germes, ao trabalho! Super Germes, oh, oh, germes, oh sim! Germes, oh, oh, germes, ah, espera! Não! Durma, feche os olhinhos já Lindos sonhos você terá Boa noite, estrelas e lua É hora de dormir Mas eu não tô com sono ainda Boa noite, meu robô Boa noite, meu querido ursinho Vrum, vrum, senhor caminhão Já vai dormir Boa noite, mamãe e papai Lindos sonhos, meus queridos amigos Com seu cobertor quentinho Durma bem Hora da caminha Durma, feche os olhinhos já Lindos sonhos você terá Boa noite, estrelas e lua É hora de dormir Boa noite, estrelas e lua É... Hora de dormir Hora de dormir Ah! Tá com você! Somos patrulheiros Uou, oh, oh, oh Dos espaços públicos Somos patrulheiros Uou, oh, oh, oh Dos espaços públicos Na biblioteca Livros cheia de livros Todos estão tão quietos Vamos brincar de pega-pega Grite pros seus amigos Pare! A patrulha dos espaços públicos Sem gritar Nos espaços públicos Sem brincar Na biblioteca Vamos manter Nossos modos Agora todos somos patrulheiros Ei! Vamos jogar bola com esse lixo? Não no espaço público Somos patrulheiros Uou, oh, oh, oh Dos espaços públicos Somos patrulheiros Uou, oh, oh, oh Dos espaços públicos No parque! É um dia ensolarado Fazemos piqueniques Jogar lixo e jogar jogos Sujeira e bagunça Pare! A patrulha dos espaços públicos Sem jogar lixo Dos espaços públicos Sem fazer bagunça no parque Vamos manter Nossos modos Agora todos somos patrulheiros Somos patrulheiros Uou, oh, oh, oh Dos espaços públicos Somos patrulheiros Uou, oh, oh, oh Dos espaços públicos Patrulheiros dos espaços públicos Bom dia, docinho É hora de ir pra escola Não, não me deixe Papai Eu só quero ficar com você Meu bebê É hora de dar tchau Você lembra da canção do jacaré Sim, eu lembro Vamos cantar juntos Te vejo mais tarde Jacaré Cé Em grilo Crocodilo Dê um abraço E um beijinho Vá, vá Já nos vemos Jacaré Tchauzinho 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 Tenha um bom dia Meu amor Não, não me deixe Mamãe Eu só quero ficar com você Meu bebê Meu bebê É hora de dar tchau Você lembra da canção do jacaré Sim, eu lembro Vamos cantar juntos Te vejo mais tarde Jacaré Cé Em grilo Crocodilo Dê um abraço E um beijinho Uau, uau Já nos vemos Jacaré Agora eu tô bem Eu sei que vamos nos ver em breve Te vejo mais tarde Jacaré Vamos brincar juntos Quebra o giz Quebra É tão divertido Lá, lá, lá Lá, 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 lá Quebra Quebra Eu vou jogar Um brinquedo Que divertido Lá, lá, lá Lá, 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 lá Joga Joga Isso dói E dói demais Não queremos Brincar mais com você Não mais Ai, não Não, não, não Me desculpe Vou cuidar Muito bem De vocês Ah, sim Sim, sim, sim Eu prometo Vou cuidar Muito bem De vocês Vamos lá fora Brincar Pegue a flor Arranca É tão divertido Lá, lá, lá Lá, lá, lá Arranca Arranca Chute o lixo Chuta É tão divertido Lá, lá, lá Lá, lá, lá Chuta Chuta Isso dói E dói demais Não queremos Brincar mais com você Não mais Ai, não Não, não, não Me desculpe Vou cuidar Muito bem De vocês Ah, sim Sim, sim, sim Eu prometo Vou cuidar Muito bem De vocês Rasgue um livro Rasga É tão divertido Lá, 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 lá Rasga Rasga Desenhar Na parede Que divertido Lá, 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 lá Desenhar Isso dói E dói demais Não queremos Brincar mais com você Não mais Ai, não Não, não, não Me desculpe Vou cuidar Muito bem De vocês Ah, sim Sim, sim, sim Eu prometo Vou cuidar Muito bem De vocês Lá, lá, lá Lá, lá, lá Nós vamos Cuidar bem De vocês Sim Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá Vamos Ser felizes Juntos Obrigada Por cuidarem De mim É aula de artes Pessoal Vamos desenhar Nossos amigos Ei Já que somos Melhores amigos Vamos desenhar Uns aos outros Claro Vamos pegar Alguns gizes Eba Vamos desenhar Vamos desenhar Hora de desenhar Vamos desenhar Vamos desenhar Hora de desenhar Meus amigos Vou desenhar Olho de pertinho Meus amigos Cabelo, cacheado ou liso Todos nós somos especiais Vamos desenhar Vamos desenhar Hora de desenhar Desenhar Ah, não temos a mesma cor de olho Você tem razão Eu tenho olhos verdes Eu tenho olhos castanhos Os meus são azuis Todos temos cores de olho diferentes É isso que nos faz especiais Como um arco-íris Cores diferentes Para os olhos Vários formatos de nariz Diferentes Sou especial Todos nós somos especiais Vamos desenhar Vamos desenhar Hora de desenhar Cores de pele diferentes Sardas e pintinhas com moda estrelas Diferentes Sou especial Todos nós somos especiais Todos nós somos especiais Todos nós somos especiais Nos amamos como somos Vamos desenhar Vamos desenhar Hora de desenhar, desenhar. Vamos desenhar, vamos desenhar. Hora de desenhar, desenhar. Nossa, olha só nossos amigos. Somos diferentes e lindos. O que faz todos serem especiais. Hora de desenhar, desenhar. Pare, Pinkfong! Gosto de provocar os meus amigos. Provocar é tão legal e eu não paro de rir. Olha uma aranha, olha um ratão. Cuidado, é melhor correr. Por aqui, por ali, é tão legal fazer brincadeirinhas. Certo, pessoal. Agora sentados. Pinkfong, pare de ficar correndo. Ai não, você derramou meu leite. Não fui eu não, não eu não. Não é minha culpa, não, não, não. Eu vou por aqui, eu vou por ali. É tão legal fazer brincadeirinhas. Na, 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 na. Te peguei outra vez. Buu! Na, 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 na. Te enganei outra vez. Muá! Oh, oh! Meu brinquedo caiu ali. Vocês podem me ajudar. Não, não vamos te ajudar. Você não vai nos enganar. Ninguém mais confia em mim. E agora o que fazer? Ninguém quer me ajudar. Não vou mais mentir. Por favor, me ajuda. Sério? Promete não nos enganar de novo. Juro de dedinho. Tá bom. Vamos acreditar em você. Na, 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 na. Não vou mais mentir. Não vou. Na, 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 na. Não vou mais mentir. Eu tô tão nervosa. Eu tô tão brava. Eu tô tão triste. Eu tô tão feliz. Vamos compartilhar nossos sentimentos. Minhas emoções e sentimentos. Feliz, triste, bravo e nervoso. É tudo meu. Quando você fica nervoso? Eu fico nervosa. Quando conheço alguém. Mas depois que disse oi e que brincamos. Eu não me sinto mais nervosa. Ei, é minha vez agora. Quando você fica bravo? Fico bravo. Fico bravo. Quando não me emprestam brinquedos. Mas quando emprestam e revestam. Obrigado. Não me sinto mais bravo. Minhas emoções e sentimentos. E os sentimentos. Feliz, triste, bravo e nervoso. É tudo meu. Quando você fica triste? Fico triste. Fico triste. Quando digo tchau, mamãe e papai. Te vejo mais tarde, jacaré. Ei, vem brincar. Tá bom. Não me sinto mais triste. O que te faz feliz? Fico feliz. Fico feliz. Quando eu estou com os que amo. Eu amo muito minha família e amigos. Eu estou feliz, feliz. É! Minhas emoções e sentimentos. Eu estou feliz, triste, bravo e nervoso. Minhas emoções e sentimentos. Eu estou feliz, triste, bravo e nervoso. É tudo meu. Não importa como se sinta. Nós te amamos. Ei, pessoal! Hora do cabo de guerra! É! Que a batalha comece! Vamos, vamos! Todos juntos, uma equipe sim! Trabalhar! Sim, trabalhar! Vamos, vamos! Todos juntos, uma equipe sim! Trabalhar! Sim, trabalhar! Não preciso da minha equipe. Consigo ganhar sozinha. Cabo de guerra eu vou ganhar. Eu que vou. Saiam da minha frente. Saiam todo mundo. Eu tô no comando. Não, não. Eu que tô. Não preciso de ninguém. Pare de empurrar. Saiam daqui. Ai, cê pisou no meu pé. Essa não. Não tão trabalhando em equipe. Vamos mostrar o que é o trabalho em equipe. Vamos, vamos! Todos juntos, uma equipe sim! Trabalhar! Sim, trabalhar! Trabalhar! Vamos, vamos! Todos juntos, uma equipe sim! Trabalhar! Sim, trabalhar! Chute a bola, passe a bola pra ganhar! Pra ganhar! Conseguimos todos juntos, vamos lá! Pessoa, eu, você, todos juntos, nós vamos ganhar! Somos uma equipe! Vamos, vamos! Todos juntos, uma equipe sim! Trabalhar! Sim, trabalhar! Trabalhar! Vamos, vamos! Todos juntos, uma equipe sim! Trabalhar! Sim, trabalhar! Trabalhar! Ai, por que a gente nunca ganha? Sabemos do que vocês precisam! Trabalho em equipe! Quica a bola, passe a bola pra ganhar! Pra ganhar! Conseguimos todos juntos, vamos lá! Pessoa, pessoal, eu, você, todos juntos, nós podemos! É claro que vocês conseguem! Vejam o nosso trabalho em equipe! É! Vamos, vamos! Todos juntos, uma equipe sim! Trabalhar! Sim, trabalhar! Vamos, vamos! Todos juntos, uma equipe sim! Trabalhar! Sim, trabalhar! Que trabalho em equipe incrível! Vocês são vencedores hoje! Trabalhar em equipe é ótimo! Amanhã é meu primeiro dia de aula! Estrelinha! Pode me dizer como fazer bons amigos? Palavras! Por favor! Mágicas! Obrigado! Palavras! Mágicas pra todos! Palavras! Por essência! Mágicas! Desculpa! Lembre-se dessas palavras! Blocos, blocos, castelo de blocos, queria brincar junto também, o que, o que, o que, o que eu devo dizer, lembre-se das palavras mágicas, aham, por favor e obrigado, posso brincar também, posso por favor, sim, sim, claro, claro que sim, ah, eba! Obrigada! Obrigada, meus amigos, sempre use as palavras mágicas! Palavras! Por favor! Mágicas! Obrigado! Palavras mágicas pra todos! Palavras! Licença! Mágicas! Desculpa! Lembre-se dessas palavras! Essa não, minha barriga! Eu preciso ir ao banheiro! A fila tá muito grande pra mim! Não! O que, o que? O que! O que eu devo dizer? Lembre-se das palavras mágicas Ah, com licença e desculpa Com licença, meus amigos Desculpa, posso ir primeiro, por favor? Desculpa, olha que sim Obrigada, meus amigos Sempre use as palavras mágicas Palavras, por favor, mágicas Obrigada Palavras mágicas pra todos Palavras, por licença, mágicas Desculpa, lembre-se dessas palavras Ei, foi um dia divertido hoje Até amanhã Até mais Obrigada, estrelinha Ei, diga um oi pro novo membro da minha família Ele é o meu irmãozinho Ai, o seu cãozinho é tão fofo Essa não, olha pra bagunça que ele fez Ele vai ter problemas? Meu irmãozinho Meu irmãozinho, tu, 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 turu-tu Minha irmãzinha, tu, 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 tu Melhor amigo, tu, 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 tu Meu irmãozinho é um cãozinho feliz Brincamos de bolinha e de cabo de guerra Às vezes brigamos, mas não tem problema Você ainda é meu melhor amigo Meu cachorrinho irmão Vocês dois são tão fofos Eu tenho uma gatinha, ela é minha irmãzinha Meu irmãozinho Minha irmãzinha Melhor amigo Meu tia amor Minha irmãzinha é uma gatinha feliz Corremos e pulamos Uma grande bagunça Quando brincamos, arrumamos encrencar Enquanto tivermos uma outra Ficaremos bem Minha gatinha é irmã Meu irmãozinho Tu-tu-tu-ru-tu Minha irmãzinha Tu-tu-tu-ru-tu Melhor amigo Tu-tu-tu-ru-tu Eu te amo Tu-tu-ru Você tem um membro especial na sua família? Meu amiguinhos Meu amiguinhos é um pássaro feliz Nós conversamos muito Olá Olá Cantamos o dia todo Lá-lá-lá-lá-lá Eu te amo, amigo Eu te amo também Meu irmãozinho Meu irmãozinho De ter você Melhores amigos pra sempre Ei, conhecem a dança da asinha de frango? O que é isso? Vou mostrar pra vocês Co-co-co-co-co-co-core-có Co-co-co-core-có Co-co-co-quire-có Para-i-có Ahããah Azinha De frango Cubra a sua Doce Ha-co-ra-le-o-e-ó-e Pare, 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 pare O vírus Cuide dos seus amigos Co-co-co-core-co-ore-có Co-co-co-core-có Co-co-co-core-có Pare, 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 pare Asinha de frango, cubra o seu espirro Pare, 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 pare o vírus Cuide dos seus amigos Co-co-co-co-caricó, co-co-co-co-caricó Co-co-co-co-caricó, caricaricó Asinha de frango, cubra o seu nariz Como um lenço Pare, 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 pare o vírus Cuide dos seus amigos Co-co-co-co-ricó, mais uma vez Co-co-co-co-caricó, co-co-co-co-caricó Co-co-co-co-caricó, caricaricó Asinha de frango, toca, garora e lugar Cuide dos amigos e da família Deixem todos seguros Co-co-co-co-co-co-co-caricó Nós podemos, nós podemos Podemos parar o vírus Lembre-se da dança da asinha Vamos combater o vírus Vamos combater o vírus Lembre-se da dança da asinha Atchim! Bom dia, pessoal! É hora do café da manhã! Acordei de manhã A minha energia está baixa Baixa! Muito baixa! Muito baixa! Eu preciso me energizar O café da manhã vai me dar toda a energia Carregado! Me sinto bem! Energizar! Me sinto bem! Forte, forte! Café da manhã me ajuda a acordar Estou cansada e com muita fome É! É hora do almoço! Eu estudei e brinquei A minha energia está baixa Baixa! Muito baixa! Muito baixa! Eu preciso me energizar O meu almoço vai me dar toda a energia Carregado! Me sinto bem! Energizar! Me sinto bem! Forte, forte! O almoço me ajuda a concentrar Me sinto bem! Energizar! Me sinto bem! Forte, forte! O almoço me ajuda a concentrar Voltei para casa depois de um dia cheio Pessoal, é hora do jantar Fez tantas coisas hoje E a minha energia está baixa Baixa! Muito baixa! Muito baixa! Eu preciso me energizar O jantar vai me dar toda a energia Carregado! Me sinto bem! Energizar! Me sinto bem! Forte, forte! Agora vou jantar pro dia terminar Me sinto bem! Energizar! Me sinto bem! Forte, forte! Agora vou jantar pro dia terminar Café da manhã Almoço e jantar Assim! Assim! As três refeições vão te dar toda a energia Que você precisa Carregado! Me sinto bem! Energizar! Me sinto bem! Forte, forte! Todos juntos vamos energizar Me sinto bem! Energizar! Me sinto bem! Forte, forte! Todos juntos vamos energizar! Não se esqueça de energizar! Hum! Que ótima refeição! Vamos escovar os dentes! Tá bom! É! Eu vou ficar por aqui! Escova cima e baixo Escova, gira, gira Escova, escova Mostre seus dentes brinquinhos Eu adoro comer doces Nham, 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 nham Mas odeio escovar os dentes Blé, não, não, não É a hora do almoço Hora do lanche Hora do jantar Porque tenho que escovar Eu como o dia todo Não é? Por que temos que escovar tantas vezes? Para os germes não ficarem nos nossos dentes Escova, cima e baixo Escova, gira, gira Escova, escova Mostre seus dentes brinquinhos Escove os dentes Cima e embaixo Da esquerda pra direita Deixe os germes longe Dentes bem lindinhos Deixe as caras longe E também Se você não escovar Não poderá comer doces Sem chocolate Sem docinhos É o que você quer Escova, cima e baixo Escova, gira, gira Escova, escova Mostre seus dentes brinquinhos Mais chocolates Mais doces Nham, 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 nham Mas eu odeio escovar os dentes Blé Não, não, não Quando você vai escovar? Talvez Depois do almoço Depois do lanche Depois do jantar Porque tenho que escovar Eu como o dia todo Não é? Escova, cima e baixo Escova, gira, gira Escova, escova Mostre seus dentes brinquinhos Oh, meu dente dói O que aconteceu? Germes nos seus dentes Ai, não, não, não Escova, escova Escova, escova Escova os dentes Deixe os germes longe Escova, cima e baixo Escova, gira, gira Escova, escova Mostre seus dentes brinquinhos Quando eu tô bravo Ou tô irritado Quando eu não consigo mais aguentar Chegou! Quando eu tô bravo Eu sei o que fazer Eu respiro fundo E conto até três Um Dois Três Eu me sinto bem melhor Estou melhor agora Me desculpe Tá tudo bem Como você pode? Quando eu tô brava Ou tô irritada Quando eu não consigo mais aguentar Quando eu tô brava Eu não sei o que fazer Respire fundo E conte até três Um Dois Três Eu me sinto bem melhor Estou melhor agora Não faça isso de novo Me desculpe Ahn Não posso mais esperar Quando eu tô bravo Ou tô irritado Quando eu não consigo mais aguentar Que raiva! Quando eu tô bravo Eu não sei o que fazer Ahn Ahn Respire fundo E conte até três Ahn Um Dois Três Eu me sinto bem melhor Estou melhor agora Eu me sinto bem melhor Estou melhor agora Eu odeio o clima Eu odeio os meus sapatos Ahn Cadê os meus amigos? Travesso Maldoso Lá vem o garoto mesquinho Hum Meu 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 Eles são meus Eu 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 vou primeiro Não 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 É seu Eu não vou dividir Eu Não Não Eu não ligo É minha vez É minha vez Vou fazer o que eu quiser Eu decido tudo Eu tô irritado Que garoto mau Que mesquinho Todos dizem Travesso Maldoso Ninguém quer brincar com o garoto mesquinho Não Sou o garoto mesquinho Você viu os meus amigos Onde será que eles estão? Venham brincar Hã? Por que foram embora? Você sabe por quê? Eles são meus Eu vou primeiro Hã? Sinto falta dos meus amigos Seja bom com seus amigos Espere a sua vez Compartilhe seus brinquedos Chegou sua vez Sim Seja bom com seus amigos Obrigado Espere a sua vez Compartilhe seus brinquedos Vamos brincar juntos Quem quer brincar comigo? Eu 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 também Eu também Obrigada Obrigado Obrigado Olá Senhor Sol dourado Obrigado Sentem-se Meus amigos Obrigado Nos faz tão feliz Poder dizer Obrigado Vamos dizer Todos juntos Obrigado É a sua vez Obrigado Aqui Como uma fruta Obrigado Mãe Lá 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 Obrigado Obrigado Lá 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 Muito Obrigado Olá Olá Senhor Sol dourado Obrigado Obrigado Sempre Obrigado Nos faz tão feliz Poder dizer Obrigado Vamos dizer Todos juntos Obrigado Nos faz tão feliz Poder dizer Obrigado Quando brinco com o meu amigo Às vezes nós brigamos Eu tô bravo Eu também tô brava Estamos bravos Tic tac e o tempo passa Minha raiva vai passando também Quero brincar com a minha amiga Temos a palavra mágica Me desculpa, desculpa Me desculpa, amigo A palavra mágica Me desculpa, me desculpa Me desculpa também Palavra mágica Me desculpa, minha amiga Palavra mágica Me desculpa também Vamos fazer as fases Me desculpa, desculpa Me desculpa, amigo Faz muito bem se desculpa Me desculpa, desculpa Tá tudo bem Faz muito bem se desculpa Me desculpa, desculpa Me desculpa, desculpa Estou chorando Estou chorando, cometi um erro Estou com vergonha Me sinto tão mal Está bem Está bem, tudo bem Seja confiante Tudo bem se errar Tudo estará bem Ah, sim! Incrível As minhas bochechas Parecem um tomate Tudo bem, tudo certo Eu consigo Eba Eu estou com vergonha Que vergonha Tudo bem Eu estou com vergonha Que vergonha Tudo bem Tudo bem Tudo certo Eu vou conseguir Muito bem Muito bem Posso Fazer Isso sozinho Consigo apertar O catishu E Consigo assoprar As velas Consigo atender O telefone Alô? Eu consigo Sozinho Eu consigo Comer sozinho Eu consigo Por os sapatos Opa! Errei! E no elevador Eu consigo Apertar O botão Isso é moleza! Lá, lá, lá Eu consigo Sozinho Lá, lá, lá Eu consigo Sozinho Escovo os meus dentes Se me baixo Sozinho Uau! Olha! É fácil! Lá, lá, lá Eu consigo Sozinho Lá, lá, lá Eu consigo Sozinho Eu consigo Eu consigo Até dar Um grande abraço Na mamãe Eu te amo! Dodói, Dodói Um beijinho no Dodói Dodói, Dodói Um curativo pra zarar Se eu bater na parede Ou tropeçar e cair Ai, ai, eu faço um Dodói Se bater na parede Ou tropeçar e cair Nós vamos cuidar de você Nós vamos cuidar de você Dodói, Dodói Um beijinho no Dodói Dodói, Dodói Um curativo pra zarar Me sinto melhor Se eu bater na parede Ou tropeçar e cair Ou tropeçar e cair Ai, ai, eu faço um Dodói Se bater na parede Ou tropeçar e cair Nós vamos cuidar de você Dodói, Dodói Um beijinho no Dodói Dodói, Dodói Um curativo pra zarar Tudo bem agora Peraí, peraí Peraí Machucou Está triste Está brava Enxugue as lágrimas Você tá bem Não chore Use as palavras Diga lentamente Me fale O que te fez chorar Por que tá chorando? Não chore Use as palavras Diga lentamente Me diga o que Você quer Eu quero brincar também Ah Não tô com sono Ah Mais biscoitos Por favor Muito bem Não chore Use as palavras Diga lentamente Me fale O que te fez chorar Por que tá chorando? Não chore Use as palavras Diga lentamente Diga lentamente Diga lentamente Me diga o que Você quer Você quer Diga lentamente Ai não Ai não Ai não Ai não Tudo bem Quando escovo os meus dentes Aperta, aperta Eu errei Não Todos podemos errar Tente de novo Tá bom Tá tudo bem Tudo bem Tudo bem Tente outra vez Mais uma vez Você vai Vai conseguir Tá tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Mais uma vez Tá tudo bem Tudo bem Tudo bem Tente outra vez Mais uma vez Você vai Vai conseguir Assim Tá tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Mamãe Você me ama É claro Quando você rir alto Quando você chora muito Até quando você diz não Te amo o tempo todo Sério? Quando você tá limpinho Beba Quando você tá sujinho Sujo Até quando falso arruça Te amo o tempo todo Sério? Te amo Te amo Te amo Eu te amo Meu amor Te amo Te amo Te amo Te amo o tempo todo Te amo Te amo Te amo Daqui até a lua Mãe te amo O tempo todo Eu te amo Te amo Te amo Eu te amo Meu amor Te amo Te amo Te amo Te amo o tempo todo Eu te amo Te amo Te amo Te amo Daqui até a lua Mãe te amo O tempo todo Eu te amo mamãe Mãe te amo O tempo todo Eu te amo 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 Te amo Eu te amo Te amo Meu amor Te amo Te amo Te amo Te amo o tempo todo Te amo Te amo Te amo Daqui até a lua Papai te ama o tempo todo Eu te amo, papai Papai te ama o tempo todo Maior? Alta? Inteligente? Uau! Os adultos parecem grandes e inteligentes Eu quero ser como eles Cresce, cresce! Como posso ficar tão grande assim? Talvez na ponta dos pés? Sobe! Os adultos parecem altos e inteligentes Eu quero ser como eles Cresce, cresce! Como posso ficar tão alta assim? Talvez num avião? Vux! Vocês já serão adultos, logo vão crescer Aproveitem o amor, vamos cantar! Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, sempre será nosso amor Eu te amo, amamos você como você Sempre será nosso amor Tá bom, eu já serei um adulto, logo vão crescer Vou aproveitar o amor, vamos cantar! Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Sempre serei seu amor, eu te amo Vocês me amam do jeito que eu sou Sempre serei seu amor Eu amo ser criança, eu amo ser criança! Oi gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no Youtube